Os acusados foram presos horas depois do assalto. Eles foram localizados através do GPS da moto. O veículo foi encontrado na casa de Weider Brito da Silva, 21 anos. Anderson de Lima Pacheco e Lohan Nonato Cordovil também foram presos no imóvel no bairro Cruzeiro, distrito de Coraci. Eles chegaram em outra moto e consequentemente renderam lá o mototaxista e levaram a moto. O revólver construído de madeira para intimidar a vítima foi apreendido. Também foram trazidos para a seccional de Coraci, celulares e a moto usada pelo trio. Anderson e Weider negaram o crime. Não, não tem nada a ver nesse assalto aí não. Essa moto que estava lá era do menino que estava bebendo com a gente no bairro e estava porra e não estava se garantindo levar a moto. Ele foi de táxi com a mulher dele e pediu para a gente guardar a moto para ele. Mesmo recuperando-se de um baleamento, Lohan participou do assalto. De acordo com a polícia civil, Lohan foi baleado por um traficante de drogas. O caso foi registrado aqui na seccional de Coraci. A vítima já recuperou a moto e também reconheceu os criminosos. Os acusados já estão detidos à disposição da justiça. E aí